Na cidade de Alpercata, a polícia militar continua no rastro para prender o criminoso que matou a tiros, um homem de 41 anos. O crime aconteceu no distrito de Era Nova. Disparos de arma de fogo atingiram a vítima no momento em que ela segurava um copo com café do lado de fora da casa onde morava. O copo de vidro próximo à calçada sugere que Claudinei Rodrigues de Souza, de 41 anos, tomava café antes de ser assassinado por disparos de arma de fogo. O crime aconteceu na porta da casa dele, ao lado da residência, uma horta, que segundo testemunhas, Claudinei tinha o costume de cuidar dela antes de ir para o trabalho. Conforme relatos de parentes que escutaram os disparos, o homem foi morto por volta das seis e meia da manhã. O crime foi registrado nesta rua no distrito de Era Nova. De acordo com a polícia militar, o nome de um suspeito já foi apontado. As equipes foram até a residência dele. Até o momento, a motivação ainda é desconhecida. Policiais militares isolaram o local do crime para os trabalhos da perícia da Polícia Civil, que apontaram que a vítima foi atingida na cabeça, no peito e em um dos braços. Na parede da casa, havia algumas marcas dos disparos. O aparelho celular que estava com o homem foi recolhido pela polícia. Após os procedimentos, o corpo de Claudinei foi levado para o IML de Governador Valadares.